Olá! Vamos treinar a tabuada do 2? Qual é o resultado de 10 vezes 2? 20 Qual é o resultado de 9 vezes 2? 18 Qual é o resultado de 2 vezes 7? 14 Qual é o resultado de 2 vezes 9? 18 Qual é o resultado de 2 vezes 6? 12 Qual é o resultado de 7 vezes 2? 14 Qual é o resultado de 3 vezes 2? 16 Qual é o resultado de 2 vezes 8? 16 20 Qual é o resultado de 2 vezes 10? 20 Qual é o resultado de 0 vezes 2? 20 20 20 20 20 20 Qual é o resultado de 6 vezes 2? 12 Qual é o resultado de 2 vezes 4? 8 Qual é o resultado de 6 vezes 2? De 2 vezes 2? 4 Qual é o resultado de 4 vezes 2? 8 Qual é o resultado de 8 vezes 2? 10 Qual é o resultado de 2 vezes 5? 10 Qual é o resultado de 2 vezes 1? 10 Qual é o resultado de 5 vezes 2? 10 10 E qual é o resultado de 2 vezes 3? 10 Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal Beijos e até a próxima! Tchau! 2 Legenda por Sônia Ruberti